Que dá um pênalti, hein? Vamos lá, Juizão. Marca no cal. Marca no cal. É lógico, é lógico, porra. Pênalti, Zé. É lógico. Pênalti. E os jogadores do Santos vão à loucura. Vão pra cima do Luiz Flávio de Oliveira e o Sandri fala pra ele. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Ele falou, não. Sacanagem é o Fernandes, que meteu o braço nas costas do Rocha. Pênalti infantil do jogador Santista. João Paulo no centro do gol. Venga, venga. Bateu. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Marcos Socha. A bola chegou. Do outro lado. Rony. Rabiscou, pintou. Bateu. Pegou pra fora. Eu falei. Eu falei que estava na hora dele perder. Eu não acredito, Zé. Pois é. E ele que não perdia. Pênalti. A 24 cobranças. Perdeu agora na Vila. A bola pela linha de fundo. Escanteio. Gustavo Scarpa. O Veiga poderia fazer o gol pra se redimir do pênalti. Vem Scarpa na bola. O Palmeiras empata 0 a 0. Pensei que alguém ia cantar freedom aí. Vamos lá, Verdão. Capricha. Vem bola na área. Olha o Scarpa levantamento na grande área. O golpe de cabeça. É gol. É gol. É nóis, pôrra. É do Palmeiras. É do Palmeiras. Cruzamento de Scarpa. O golpe subiu alto. Ali. Um pouquinho além da linha da pequena área. Testou firme. Forte. A bola foi pro fundo do gol. Teve desvio ali no meio do caminho, hein? Desvio no meio do caminho ali. E a bola foi pro fundo do gol. Palmeiras abre o placar. Se não me engano, até bateu no jogador Santista antes de entrar ali. Bateu no Lucas Pires. É, parece que foi gol contra ali. Mas não importa. Tá no placar. 1x0 pro time do Palmeiras. Gomes, 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 Gomes. Camisa número 15. 1 pro time do Palmeiras. 0 pro time do Santos. O detalhe é só seu Zé Henrique. E o detalhe é que a cobrança foi no segundo pau. Subiu o Gustavo Gomes mais alto que todo mundo. O Feig estava na bola. Pegaria, mas o Lucas Pires desviou. No ângulo esquerdo alto do goleiro João Paulo, que nada pôde fazer. É, festa no Chiqueiro. É tudo nosso e nada deles. Gomes, Gomes neles. Camisa 15 abre o placar. Na vila mais famosa do Brasil. Palmeiras 1, Santos 0.